E depois de conquistar a inédita medalha de ouro do futebol nas Olimpíadas, o ex-santista Gabriel, o Gabigol, vive os desafios do primeiro ano na Inter de Milão. No Brasil, ele falou sobre as dificuldades na Itália e também lançou um jogo de videogame. Ele foi a estrela no lançamento de um jogo de videogame. Gabriel, o Gabigol, mostrou que é fera no controle remoto. E pelo menos aqui, ele é titular absoluto da Inter de Milão. Já que na vida real, a história tem sido bem diferente. Gabriel chegou na Inter em setembro. Foi uma contratação milionária. Os italianos pagaram 108 milhões de reais por ele. Mas a alta expectativa virou frustração. O atacante entrou em campo apenas duas vezes. Foram só 24 minutos em ação. Estou muito contente pelo meu último jogo. Acho que foi uma coisa muito especial para mim. Até o estádio foi muito legal comigo. Então, estou muito contente, muito feliz. E espero sim ficar na Inter e estou muito tranquilo quanto a isso. Se o torcedor foi legal, o treinador não foi, não. No jogo contra Alasio, o atacante foi repreendido por Stefano Pioli por causa desse passe de letra. Ele pediu jogadas mais úteis para o atacante. Mesmo diante de críticas e raras oportunidades, Gabigol jura que está feliz na Itália. Eu tenho um grande carinho por todos os jogadores, pela torcida principalmente, que tem me apoiado a cada dia, sempre me enviando mensagens. Quando eu entro nos jogos, sempre me acolho muito bem. É uma festa muito grande. Então, eu acho que tem que ter um pouco de paciência e parar de falar um pouquinho de coisas que não existem. Mas estou muito contente e espero ficar na Inter. Gabriel não esconde o desejo de permanecer na Itália. Mas há fortes rumores de que o jogador vai ser emprestado para outro clube europeu. Ou quem sabe, até voltar para o Brasil. Santos, Atlético Mineiro e Flamengo já demonstraram interesse no empréstimo. O pentacampeão Edmilson, com a experiência de quem passou 10 anos na Europa, aconselha o garoto. Se ele almeja jogar entre os grandes jogadores em grandes ligas, ele tem que permanecer na Inter. Eu não aconselharia em voltar para o Brasil, mesmo se for num período curto de empréstimo. Eu ficaria pelo menos uma temporada inteira para realmente ver se ele consegue se adaptar. E se realmente não houver uma adaptação, aí sim um retorno. Wagner Ribeiro, empresário do atacante, declarou a uma rádio que Gabriel está sendo humilhado na Inter. Mas por que o clube gastou tanto e não dá chances para o jogador? O atacante Nenê do Vasco acredita que os italianos têm um plano a longo prazo para a Gabigol. Às vezes o clube também vê lá na frente, a torcida, a pessoa que está de fora, já quer o resultado imediato, já sabe da capacidade. Mas nos clubes, às vezes, a cabeça é diferente, principalmente na Europa. Eu saí do Paris por causa disso. Chegou uma hora que já não jogava todos os jogos, aí não é assim. Você tem que ter mais paciência, saber que não é tudo na hora que a gente quer e entender certas situações. A ascensão de Gabriel no futebol foi meteórica. Com apenas 16 anos, já vestia a camisa do time profissional do Santos. Em 2014, foi o maior goleador do Peixe. No ano seguinte, artilheiro da Copa do Brasil. Esse ano foi campeão paulista, medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio e ainda foi convocado para a seleção brasileira principal. Graças a esse currículo, muitos apostam que Gabigol tem tudo para fazer história na Inter e seguir os passos de Ronaldo e Adriano. Qualidade ele tem para isso, né? Então, com certeza, se ele continuar com a cabeça boa, trabalhar e saber que lá as coisas são um pouco diferentes e não abaixar a guarda, eu acho que ele pode sim chegar a ser um ídolo muito, muito forte na Inter e Milão.